Deus trouxe para esse vídeo uma mãe muito preocupada, porque você notou algo no comportamento do seu filho e você tem falado ao Senhor, Senhor, o que será que ele tem? Senhor, será que eu preciso procurar um médico? Você chegou a pensar, será que ele é autista? Foi assim que você pensou, devido a um certo comportamento do seu filho e Deus manda dizer assim a você, que ele está tocando no alto da cabeça do seu filho que até a professora da escola na próxima reunião vai dizer, olha, ele está muito mudado ele melhorou muito, está diferente, está mais calmo, mais concentrado está melhorando as notas, haverá uma mudança e tu vai saber que hoje o Senhor mandou te dizer que está tocando no alto da cabeça deste teu filho para trazer essa mudança que você orou deixa o primeiro nome do seu filho aqui nos comentários para a oração, viu? porque o Senhor está fazendo uma grande obra na vida dele creia